Oi gente, hoje eu trouxe uma super novidade pra vocês. Vem comigo, eu aposto que essa vai entrar na sua lista de desejos. Toalha de mesa natal 6 lugares Papai Noel verde estampada tecido Oxford. Feita em tecido Oxford um tecido de poliéster grosso e resistente, estampa digital, aguenta lavagens na máquina de lavar, cores vivas e vibrantes, deixando seu ambiente mais alegre e moderno. Acabamento em bainha. Toalha designada a pessoas que procuram um produto barato e de qualidade. Produzida em tecido Oxford. Oxford é um tipo de tecido empregado comumente em camisas. É constituído de fios brancos e coloridos, sendo dois fios finos, de forma suave, entrelaçados com um fio mais grosso na direção do enchimento. Originalmente trata-se de um tecido de puro algodão. Atualmente, entretanto, pode ser composto de uma mescla de algodão e poliéster ou algodão e elastano. Além do mais conta com suas estampas digitais, que aguentam a lavagens em máquinas de lavar. Comprando essa toalha, sua ceia de Natal e seu final de ano serão muito mais decorados e bonitos. Pague de forma segura usando cartão de crédito Pix, boleto e até pontos. Aproveite nossas promoções diárias. Sua compra é segura. Trabalhamos constantemente para proteger a sua segurança e privacidade. Nosso sistema de segurança de pagamento criptografa suas informações durante a compra. Não compartilhamos os detalhes do seu cartão de crédito com vendedores parceiros e não vendemos suas informações. Rastreie seu pacote, acompanhe o status em seus pedidos ou receba as informações pelo WhatsApp. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E me acompanhe para ficar por dentro de tudo sobre tecnologia.